A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, mas você está bem rude aqui, não é? A CIDADE NO BRASIL Amém. Nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o quê? Nós conhecemos o quê? É isso aí. Cê quer saber que você conhece o quê? Cê quer saber o quê? Eu vou falar aqui por lá. Ninguém vai ser. Não vai ser. Ele não vai ser. Ele não vai ser. Então eu falo aqui já. Mas você pode ficar com as minhas filhas feitas. Salmo do mundo que não se torne mais sem ser. Você pode ficar com as minhas filhas feitas. Essa é a parte da minha filha. Então ela vai vir a minha filha. Então ela vai vir a minha filha. E aí, vamos lá. Como você está? Você está ligando o meu filho? Sim. Como você está ligando? Eu quero dizer que você está ligando. Você está dando uma família! Senna! Você está dando uma família! Senna! Por que você está dando uma família? Senna! Vamos, isso é meu México para meu carros, não é? É um dos meus filhos fritar. Oh, a frit. Em um filho fritar. Espa, que eu te vejo a bunda? Non! Você me pergunta o que você quer. Eu não sei se tivesse o que você quer. Eu não sei se tivesse de outra pessoa. Eu tenho que falar de uma filha de uma filha. Eu tenho que falar de outra pessoa. Enquanto a infância. Essa é a filha de uma filha. Eu tenho que ir à outra pessoa. Vou vir a outra pessoa. O que ele настra? mas você está indo, mas o sandra está cutinho teu nome está no Facebook, meu nome Maria o meu nome? que você está na sua vida? com a sua vida o meu nome está agora eu o seu nome já estava lá eu não estou listo eu não estou listo É assim que eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. A memória, não é? Eu vou fazer isso. É pra mim você pagar um trabalho e eu não vou pagar. Um trabalho. Um trabalho, mas eu vou pagar um trabalho e não vou pagar. A gente não vai pagar tudo. Você não vai pagar. Eu vou pagar o trabalho. O que você tem de ver? Ei! Ei, você está de ver! Vá, você sabe o que é isso? Você sabe, eu sei que não tem quem eu, o que é? Isso eu sei disso, eu sei que é o que você está vendo. Não, 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 não. Vá, vem, vem! Vá eu, é que eu quero dizer. Me dá de ver você. É, 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 é. El que é? El que é? El que é? El que é? Le que é? El que é? El que é? El que é? Stan, eu veni, eu vou voar para ela. Eu tenho que ver você. Você não sabe que é isso, você não faria? Não é isso. Isso é um grande, muito bom. Tem que ser um grande. Não dá pra ver o que você quer. O que você quer dizer? Onde está ele? Não, não dá pra ver. Onde está ele? Vamos lá. Vamos lá. Não dá pra ver. Não dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver. Mas não dá pra ver. Não dá pra ver. Vamos lá pra ver. Mano, sabe que você sabe como uma pessoa que a gente quer. Sim, a gente quer ver. Você sabe o que eu quero? Então, mano. Eu disse que eu quero comer aqui. Eu deixei. Ok, eu tenho o braço. 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 O que você está fazendo? Vamos lá. O que você está fazendo? Eu não confio. Você está fazendo o braço. Eu tenho o braço. Eu não confio. Tem o braço. Eu não confio. Vamos lá. Vamos lá. Eu já estou fazendo isso. Eu não fico que não fico. Eu não fico que a gente tem o braço. Eu estou com o braço. Eu não fico que a gente tem um braço. Não vou acreditar com essa coisa. Não vou colocar aqui. Não vou colocar aqui. Batem aqui. Sobre aqui. Olha aí! Vou colocar aqui! Ei!!! Ei, ei!! Vou colocar aqui! Vou colocar aqui! Não vou colocar aqui!!! Vamos abrir a mão aqui? Não vai abrir a mão! Isso é tipo de coisa, não é? Ei, ei, ei! Ei!!! Ei, 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 ei! Vamos ver, gente! Vamos ver! Vamos ver... Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver... Você quer 3 milhões de reais. E aí? 3 milhões. Você não tem que ter mais de mim. Você está aqui. Você vai lá. Você vai lá. É isso aí. Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que? Por que é isso? Por que você acha isso? Sim, entretanto? Ah! Cê é que você está vendo? Ei, ei! Ei, ei! Tem condições de ter condições de ter condições de ter condições. O que é que você está fazendo? Ah! Ei, Senna! Você está actindo com raça. Você está actindo com raça. Você está fazendo isso, não é? Eu vou falar isso. Você está falando isso? Senna, não é. Não é. Não é. Eu vou falar. Você está louca, mano. Você está louca. Esse cara é louco! O meu vida já está cansada, vai aumentando a palavra adivar ser mais só pra não passar Coíben, como você morre? Você pode se expor do bar hamatês? Você tem que fazer das pessoas aqui? Algumas? Algumas eam, como você tem que fazer uma vida? Você acha se? Algumas gâchinhas. Ela não é quebra a sua fila, não é quebra como se trata. Alguém? E não, não podemos. Mas não é o dia 1? E mas não é? Você quando eu agora me troco. Você que vai. Você vai. Você não vai desde aqui. Você não vai? Você vai. Você vai. Mas você não vai. Você não vai. Mas infelizem essas coisas, pois eu não quero colocar aqui, mas eu não tenho a mão. Eu não quero dar uma honra. Para que tu seja lá, eu tenho a mão. Eu tenho a um casamento. Eu tenho a ser bem. Eu tenho a sile. A vida é uma coisa que eu quero ver. Eu tenho um cachorro. Eu tenho um cachorro. Sim, ela está na frente. Então, isso é amoroso. A minha mulher me diz, meu filho. Ele tem que aproveitar, e eu do. E a minha mulher trabalha com a mulher. Você também diz, você tem que dar uma mulher. Você tem que dar um filho. Você tem que dar uma mulher. Porque você tem que fazer sua mãe. Ok. O que eu falei, eu quero dizer o que eu quero falar Eu quero falar que você está aqui Eu quero dizer que a gente põe ele Eu quero dizer você que está aqui É isso pra você É isso Você se lembra? Como você fez isso? Você fez isso Eu estou dizendo Eu vou dizer Você não esteja Eu vou dizer Eu sou um homem Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer O que você acha? O que você acha? Você acha que você acha que você acha que você acha que você acha? Eu não conheço Adéi! Adéi, Adéi, tu não é meuusça? Adéi, sou eu meuusça. Tome. Tome? Tome o meu irmão está com a abandona. Tome. Tome o自己. Tem, tome, tome. Tome o que, tome. Amém. Amém. Amém.